Olá, então pessoal, vamos começar a primeira parte do treino, que é um treino de mobilidade e estabilidade. Hoje vamos trabalhar a mobilidade do quadril e estabilidade da lombar e do abdômen, tá? Então vamos fazer a mobilidade do quadril e vamos fazer o exercício de prancha frontal, tá bom? Então, ó, segue o tempo, prepara. Ok, bota a mão no chão, é outro braço. Então no chão, abre, olha pro braço, abraça e coloca por cima, ó, vira a mão, olha pra mão, isso aí. Atrás, você estica a perna o máximo que você conseguir, a ideia é crescer o quadril. Pra quê? Pra soltar o quadril e melhorar o seu agachamento, tá? Agachamento, levantamento, tudo mais, tá bom? Ela fica nessa posição aqui, com a posição bem confortável. Troca, faz trocar. Vai, 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 vai. Aqui ó, cima. Esse é um exercício importante pra você fazer pra melhorar o seu agachamento, tá? É um dos exercícios importantes pra melhorar o agachamento. Tanto agachamento como levantamento de peso, tá? Ou levantamento de terra, no caso. O que ajuda a destravar um pouco o quadril e a melhorar a sua mobilidade, assim que você consegue levantar o peso com mais segurança. E com essa mão aqui mais alta, o joelho também é soltar um pouquinho a torácica, que ela precisa um pouco. Bom, agora vamos fazer a prancha frontal. Cotovelo no chão, prepara. Ela já está entrando já, mas o som de põe. A 3, 2, 1, 2. A pré-vidó. A prancha frontal, a gente evita o máximo fazer aquela curva com a coluna, né? Que faz o quadril ficar mais alto, mais empinado, né? A gente tem que deixar aqui bem reto e você contraia o dômen para dentro, mantendo a perna esticada. Então, você força bastante o dômen fazendo esse exercício. Muito bom, aí eu vou fazer mais uma sequência de mobilidade de quadril no chão. Vamos ver, põe no chão. 3, 2, 1. Vocês vão ver que esses exercícios que a gente faz para o aquecimento é muito mais eficiente do que você ficar numa esteira caminhando 10 minutos para aquecer, entendeu? Sem contar que com esses exercícios a gente ajuda a corrigir alguns exercícios e a melhorar a eficiência desses exercícios. Sem contar que esses exercícios substituem muito bem aquele famoso alongamento que você vai querer fazer antes do treino. Então, a gente já prepara, já separa a primeira parte do treino para fazer exercícios de mobilidade e de estabilidade que vão te ajudar a melhorar os seus resultados, melhorar o alcance do seu resultado. Beleza? 3, 2, 1. Bom, agora eu vou fazer uma prancha um pouquinho diferente. Mão alta, mão no chão, estica a perna. 3, 2, 1. Dá um tapa no peito. Troca. Isso, agora deixamos a prancha um pouco mais difícil para ela. Ela está girando o quadril, ela não pode girar o quadril, então não pode derrubar o meu controle. Então, ela tem que fazer força e evitar com que o quadril gire, tá bom? Então, ela dá um tapa rápido e volta, dá um tapa rápido e volta. Coloca o quadril, pouco, mexe. Essa é a ideia, tá? Porque aí trabalha também os transversos do abdômen. Vamos, 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 vamos. Ok. Parte de mobilidade e estabilidade já está feita. Agora, vamos fazer o nosso aquecimento para dar uma despertada na musculatura que a gente vai usar no treino, tá? Então, a gente vai fazer corrida lateral, aqui mesmo de lado, tá? Corre de lado 10 vezes e o Sproul vai fazer 10, tá? Faz o Sproul. Então, tá? Beleza, meu irmão. Sproul aqui, ó. Ok? Que aí já é um exercício que trabalha abdômen e vai solicitar um pouquinho de posteriores de coxa que ela vai usar hoje no treino para posteriores, tá bom? Ela vai fazer um total de 3 rounds. 10 corrida lateral e 10 Sproul. Rápido, simples e eficiente. Prepara. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Valeu. Sem flexão, sem fazer flexão. É qualquer base de capa. Vai, puxou. Isso. Faz a prancha mesmo, sem fazer flexão. Isso. E esse seu quadril também. Vai, faz a prancha. Isso. O Sproul que a gente faz aqui é com o braço estendido, o quadril não desce. Quadril se alinha. Vai. Tá errando um pouquinho, mas não tem problema. Então, desce quadril. Aê. Bora. A gente vai ver que o aquecimento não precisa ser algo de meia hora, aquecimento com muitos exercícios. Não, aquecimento simples. Vai fazer o que? Com que ela desperte, que ela acorde, que a tensão dela aumente, né? E que a musculatura envolvida no treino meio que aqueça, né? Você passa um pré-aquecimento da musculatura que você vai utilizar no treino, tá? Como hoje é um treino que vai ter muito levantamento de peso, então nós temos que despertar posteriori a musculatura de coxa, lombar, abdômen, paravertebrais, então ela tem que fazer um exercício que ela está acontecendo com o corpo todo, né? Vai ter levantamento de terra, então levantamento de terra é um exercício que trabalha praticamente o corpo todo. Só o peitoral e alguns outros músculos que não são ativados diretamente no exercício de levantamento de terra. Fora isso, você encontra a musculatura do seu corpo que faz todo. Bora, bora. Última série. Muito bom. Terminado. E olha o aquecimento, quanto é que tempo durou? 3 minutinhos. A gente ainda fez uma mobilidade de mais 3 minutos, o aquecimento durou 6 minutos no total. Vamos lá. Seguindo agora com o nosso treino voltado para ênfase em posteriores de coxa, tá? Que fique bem lembrado que os treinos para membros inferiores existe ênfase. Ênfase em quadríceps e ênfase em posteriores de coxa. Por que isso? Porque no treinamento funcional não é possível você isolar a musculatura. Ainda mais treinos de perna, tá? Todos os levantamentos de peso, agachamentos, levantamento de terra, sumô, afundo, todos eles trabalham. Posteriores de coxa trabalham quadríceps, trabalham glúteos, porém com ênfases diferentes, tá? Vamos ter um treino, sim, para membros superiores. Vai ter quadríceps, sim, porque o quadríceps atua, né? Não tem como eu tirar o quadríceps dela e trabalhar somente posteriores de coxa. Porém, a ênfase, a maior atividade, a maior solicitação da musculatura vai ser de posteriores de coxa. Então, hoje vamos fazer no nosso treino de força principal, a gente vai fazer levantamento de terra. Ela vai fazer com uma carga leve, nem 10, 20, 25, 10, 20, 30, 35 quilos na barra, com o total, né? E ela vai fazer uma sériezinha de aquecimento específico agora, só para poder não chegar logo com o peso alto na musculatura, na coluna e tudo mais. Então, a gente faz sempre uma sériezinha de aquecimento específico no aparelho, né? Ela fez aquecimento geral, fez lá o Sproul e a corrida e tudo mais. E agora, aquecimento específico no exercício, no aparelho que ela vai utilizar, beleza? Então, vamos lá, série de 12 repetições. Vamos lá. A diferença do levantamento de terra para o stiff é justamente porque o terra a gente desce mais o quadril, tá bom? Então, você desce, quadril, sobe. Desce, quadril, sobe. Muito bom. Ah, mas pega mais, tá pegando também quadríceps, sim. Porque, como eu disse, o treinamento funcional é muito difícil a gente trabalhar músculos isolados. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque ajuda ela a ter mais coordenação e ajuda ela a ter mais força. Tá tranquilo? 12 repetições feitas. Agora, a gente vai botar a nossa carga de trem. Hoje, nós teremos que fazer uma pirâmide crescente e decrescente, tá bom? Então, vamos botar a carga. Essa aqui foi com 12, né? Vamos botar a carga para a gente começar a série com 12 repetições. E a cada série que passa, a gente vai até a falha. Hoje, não tem número de repetição. Vai até não aguentar levantar, beleza? Essa série, séries muito avançadas, métodos muito avançados para exercícios básicos de força e tudo mais, não é recomendada para pessoas iniciantes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. A carga ajustada, agora vocês vão ver mais próximo aqui a execução da Luciana, de como que vai ser esse levantamento terra até ela aguentar mais. Mantenha a técnica. A gente leva a consideração até a falha, quando a pessoa não consegue fazer o movimento ou fazer o movimento da forma correta. Se ela perde o padrão de movimento, ela não consegue manter o mesmo padrão, a gente encerra e considera como falha. Para, bota a mão na barra, desce o bumbum, estufa o peito, olha para frente. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Eita. Um, vamos embora. Dois, até o final. Três, vamos. Quatro. Cinco. Seis, vamos. Sete, vamos. Oito. Nove. Vamos embora, vamos embora. Não tem número de repetição, não. Dez, vamos. Onze, vamos. Doze, vamos. Vamos embora. Vamos embora. Doze, vamos embora, sem parar. Bora. Por enquanto, tá ok. Muito bom, muito bom. Descansa. E vamos voltar para a próxima série. Bora, zero. Bora. Uh, vamos. Quero o máximo, quero o máximo, quero o máximo. Dois, três. Três, desce o quadril. Tá roubando. Quatro, desce o quadril. Cinco, desce o quadril. Agacha. Seis, vamos. Vamos. Sete, tá fazendo o esquivo. Bora, 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 bora. Bora, bora, sete, descansa. Bom, isso aí. Eu defendo treinos curtos e intensos, tá? Mas com o treino ser curto e ser intenso, você tem que encontrar algo que é muito importante, que é o descanso entre séries, o descanso entre exercícios. O descanso entre séries não é uma olhada no WhatsApp. O descanso entre séries não é uma olhada no Facebook, não é bater uma selfie, não é falar com a recepcionista, nem bater papo com o professor à toa. O descanso entre séries tem que ser cronometrado. Você tá lá pra treinar. Você tá lá pra treinar, você quer ter resultado? Você tem pouco tempo disponível na sua agenda para treinar? Foca no treino. Depois você faz o que achar que tem que fazer. Treino, treino. O treino só vai ser intenso se você controlar o intervalo de descanso. Se você bater papo, aquele treino vai ser eficiente. Aí ele começa a inventar exercícios que não existem, métodos que não têm eficiência e começa a fazer drag de lado, cadeira extensora de mil formas diferentes, outros tipos de levantamento de peso que não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque aí ela não tá sentindo nada, não tá sentindo nada. Qual o problema? Bota mais exercícios, né? As pessoas querem corrigir a falta de controle do tempo de descanso em querer adicionar mais exercício. E não é assim que a coisa funciona. Beleza? Já deu tempo de descanso. Bora! Bora! Deiro! Vai! Dois! Bora! Três! Vamos, vamos, vamos! Quatro! Vamos! Cinco! Bora! E assim? Seis! Vamos! Cate! Mais uma! Oito! Bora, bora, bora! Eita! Nove! Fazer até mais aqui! Ah, boa! Muito bom, descansa! Dois! Estufa o peito e sobe! Boa! Um! Vambora! Isso! Bora! Não para, não para! Vambora! Vamos! Desce! Isso! Pegada certinha! Quero o máximo, tá? Vambora! Vamos! Desce o quadril! Boa! Vamos! Parou já? Tem certeza? Isso aí! Descansa! Bora! Três, dois, um, e... Um! Vamos! Vambora! Isso aí! Dois! Desce! Isso! Não precisa bater o quadril lá na frente! Subiu, voltou! Vai! Isso! Três! Vamos sempre para frente! Bora! Acelera! Quatro! Cinco! Seis! Vamos! Isso! Sete! Vamos! Oito! Nove! Vamos! Dez! Vamos! Vamos! Bora! Fazer vinte! Ué? Vai! Vai! Vai dar uma coisa de vinte! Tudo bem! Descansa! Isso aí! Intervalo entre exercícios! Agora! Agora! Vai parar! Vai beber uma água! Vai descansar um pouquinho! Hoje vamos trabalhar basicamente quatro exercícios! Um de força principal, que é o deadlift, né? É o clássico, é o mais eficiente! Vamos trabalhar força nele! E os outros três exercícios vamos trabalhar volume, tá? Vamos trabalhar mais repetições, mais repetições, cadências diferentes, tá bom? Então, vamos lá! Agora é a parte dois dos exercícios que a gente consegue fazer com menos carga, porém vamos fazer com volume mais alto, ok? Vamos lá! Parte dois agora são exercícios mais fáceis, que ela pode fazer e vamos trabalhar um pouquinho de volume e cadência, tá? Volume e cadência! Então, a gente vai fazer sumô, três por um, controlou na descida! Então, são três segundos de descida, já sempre calenta, quando bateu o peso no chão, sobe, tá? Ela vai fazer as repetições aqui, logo em seguida vai fazer um outro exercício de até de sumô também, só que com peso corporal, tá? Aí, esse exercício a gente vai fazer de uma forma diferente do que foi o primeiro, tá? Por que que ela tá em cima do step? Pra poder aumentar a amplitude. Tem muita gente que usa o step da forma errada, porque não desce da forma como tem que ser, tá? Então, o exercício do step tem que fazer o quê? Fazer com que você chegue com o máximo de amplitude, agache mais, faça com que você alongue mais a musculatura e você solicite mais dela durante o exercício, tá? Vamos lá! Vou falar sobre o descanso, porque eu não falei, é importante falar. Vamos lá! Uma coisa muito importante que vocês devem controlar no seu treino é o tempo de descanso, tá? Se eu sou adepto de treinos curtos e intensos, para esse treino ser curto e ser intenso, você tem que controlar o tempo de descanso. O tempo de descanso entre as séries e entre os exercícios não é o tempo de você mexer no WhatsApp e no Instagram, tirar uma selfie, bater papo com a recepcionista, falar, borrar, ou abrir com o professor, não é isso. O tempo de descanso tem que ser cronometrado. Isso se você valoriza o seu tempo ou se você tem pouco tempo disponível para trilhar, tá? Então, com ela, por mais que você ache, nossa, vai ser só quatro exercícios, é, vai ser só quatro exercícios de alta intensidade que ela vai estar fazendo, que se ela controlar o tempo de descanso, ela não precisa fazer muita coisa, ficar inventando muita coisa, e é por isso que a gente tem por aí muitos exercícios inventados, métodos que o Nego inventa, as pessoas ficam adicionando exercícios na ficha de treino, as pessoas fazem treinos, não descansam da forma adequada e vai dizer que o treinamento não está legal, que não está pegando, que não está doendo, aquela coisa toda. E muitas pessoas, muitos profissionais também, querem corrigir esse problema adicionando mais exercícios. Aí bota a ficha com 12 exercícios, ficha com 15 exercícios, só 15 exercícios, gente? Eu não imagino fazendo 15 exercícios de força. Se eu fizer 5 ou 6 pegado, acabou, não precisa ficar fazendo 15, 30 exercícios, né? Tem que eu nunca vi. Mas 15 eu já vi ficha de treino com 15 exercícios e conjugado, né? Tinha que fazer um, tinha que fazer outro. Enfim, era uma coisa para atleta, né? 1, 2, 3, 1, vai. 1, 2, 3, come rápido. 2, 1, 2, 3, 3, vai. 1, 2, 3, dá rápido. 4, mais devagar. 2, 3, 5, bora. 1, 2, 3, vai. 6, vamos. 2, 3, vai. 7, 1, 2, 3, 8. Mais rápido, mais subida. 1, 2, 3, 9. A outra, devagarzinho. 1, 2, 3, 4, só. Isso, largou o peso, dá um passo à frente, afasta os pés. Velocidade agora, sem esticar o joelho. Vai, 3, 2, 1. 1, desce mais o quadril. 2, 3. Isso é apenas uma estratégia, ela não esticar totalmente o joelho quando estiver fazendo exercício, tá? Por quê? É apenas uma estratégia. Não quer dizer que seja fácil, que seja errado fazer de um jeito ou certo fazer de outro. É apenas uma estratégia para poder ativar mais a musculatura dela. Só isso, tá? Bora? Acabou? Vamos. Muito bom. Seguimos o nosso treino agora, o nosso terceiro exercício que a gente vai fazer para esse treino de posteriores de coxa. Tá? Vambora. Tá bem, cara? Olha para mim. O que você está sentindo? Muita vontade de vomitar. Vomitar? Eita, nós. Mas está bem, né? Você alimentou, né? Tô. Tem uma bananinha ali, ó. Esperando ela para... Depois, no pós-treino, ver se ela vai aguentar comer. Tá? Vambora. Estamos ainda no segundo exercício ainda, hein? Tem mais dois. Vambora. Tá? Vamos lá. Começando o exercício de stiff na barra. Tá? Vamos lá. Agachou. Desce o quadril. Levanta como se fosse fazer um deadlift. Vai. Isso. Agora o que ela vai fazer? Ela vai manter os joelhos estendidos e vai descer o tronco, botando o peito em direção ao chão. Vai. Isso. E sobe. Muito bom. Faz olhando para baixo. Isso. Dois. Vambora. Fez certinho, ó. Você vê como é que a musculatura da posterior já está fadigando ali, ó. Já está tremendo, né? Normal. Porque deixamos o melhor exercício para o final. Tá? É um exercício que a gente não pode trabalhar com tanta carga que nem deadlift, levantamento, sumor. Então, a gente deixa sempre para o final. Eu, por exemplo, deixo sempre para o final. Para quê? Para que ela possa estimular mais a musculatura posterior, glúteo, posteriores de coxa e sem forçar, sem precisar pegar tanto peso, né? Porque já está fadigado. E eu vou parar aqui porque tem um trem passando ali que já está acabando com o meu vídeo. E segue ela ali descansando, deitada, né? Morrendo. Morrendo. Esse é o nosso último exercício que trabalha a flexão, extensão do tronco, né? A gente vai dar uma camada na lombar fazendo outros exercícios, ok? Vamos fazer outros exercícios para posteriores de coxa, mas que não trabalhe, não use a coluna, né? O tronco, porque já está muito florescitado hoje, provavelmente já vai estar, pode fadigar, gerar lesão. Então, tem que controlar isso também. Vambora! Então, pessoal, agora para fechar o treino da Luciana, vamos fazer a flexão nórdica. É um ótimo estímulo para posteriores de coxa, panturrilha e dá uma travada na lombar também. Travada no bom sentido, tá? Dá uma estimulada na musculatura da lombar também, porque o seu tronco tem que estar direto. Então, o seu músculo quadrado da lombar tem que estar bem rígido ali. Então, não é um exercício para iniciantes, não é um exercício para quem tem problema de joelho, não é um exercício para quem tem problema na lombar, dores na lombar, tá? Então, é um exercício para avançados que não tenham nenhum desse tipo de problema, tá bom? Vamos lá fazer a flexão nórdica, apoiada no chão. No caso aqui, é um garfo finho, tá? É um EVA, que ela vai fazer, o joelho dela não vai doer quando ela fizer o movimento completo, tá? Segura aqui, controla a descida e volta. Vai, desce, 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 desce e volta. E desce mais. E desce mais, volta. Dois, tronco a errada quando voltar. Ah, ela já está tremendo? Muito. Ó, dois. Vai. Vai. Três. Vai. Tronco a errada quando voltar. Quatro. Isso que eu quero. Vai. Vamos. Cinco. Vai. Vamos. Seis. Tronco a errada. Vai. Sete. Vai. Vamos. Oito. Vamos. Tronco a errada. Nove. Vamos, 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 vamos. Dez. Descansa. E aí, tá bem? Fala um pouquinho aí, você já falou que ela sabe o que, tá ficando muito cansada no treino? Por que você tá ficando muito cansada no treino? Nunca cansei tanto. Nunca cansou do treino? Mas por quê? Nem a musculação cansa tanto. A musculação não cansa tanto. Tem que ver. Mas você, mas você tá, tá sendo que a Luciana, ela veio da musculação, tá? Ela ainda faz, a gente, ela não treina aqui, mas a maioria dos treinos ela faz aqui comigo. Você tá sentindo alguma diferença nos treinos? Muito. É bem mais puxada e mais resultado. Resultado ela tá dando mais resultado? Bem mais rápido. Então, exatamente. Então, vamos lá. Ela tá fazendo exercícios que normalmente ela não fazia, normalmente ela não fazia, ou quando fazia, ela fazia com pouca frequência, não fazia da forma correta, ou até mesmo quando fazia, não seguia o tempo de descanso correto, fazia muitos exercícios emendados, reconjugados, fazia muitos treinos de perna, fazia treino que dividia quadríceps e posteriores e glúteos em dias diferentes, tá? Não quer dizer que seja uma estratégia errada, mas é algo que se você tá treinando muito pesado, não tem como você separar o glúteo, o posterior e o quadríceps, né? Quando você faz exercícios de perna, você acaba estimulando tudo. A não ser que você faça um treino apenas de cadeira extensora, um treino apenas de cadeira extensora, ou mesmo extensora, e um treino só de glúteo. Aí sim, você consegue isolar os três exercícios. Mas a partir do momento, você bota agachamento, afundo, sumor, levantamento interno, estipe, acabou, esse negócio de você separar músculo, tá? Não tem como você separar músculo em movimentos ou exercícios, ainda mais exercícios funcionais, que é o que a gente faz aqui. Vambora! Ó, controla, e vai. Um, menos força no braço, tá botando muita força no braço. Dois, isso sim, ó, faz menos força no braço na flexão, e pega mais isso. Vambora! Treino, parabéns, vai! Quatro, vamos, menos força no braço. Cinco, é isso que eu quero em toda repetição, igual essa daí, ó. Seis, vamos, vamos, vamos! Seis, sete, treino demais, bora, bora, bora! Oito, perfeita a força. Nove, a última, a última, a última, a última. Dez, bom de chance. Três, dois, um, e vai! Só, bom, devagar na força, a flexão, vai! Isso, vai! Dois, vambora! Vamos! Três, vambora! Quatro, aí viu o meio que treme? Vai! Você tá dando pra pegar. Cinco, tremendo, vai, bora! Menos força no braço, vai! Seis, bora! Menos força! Sete, vamos! Vamos! Oito, vamos! Volta mais, bora! Tronco direto, nove. Alô, fazer duas, porque fez uma errada, vai! Isso, agora mais um, no tronco direto. Vai! Isso! Muito bom! Tá aí a Lu, fazendo treino, exercícios agora, pra trabalhar a musculatura do glúteo. Ela precisa também fortalecer, fazer esse exercício pra ajudar na estabilização do joelho dela, tá? Que ela tem um joelho em falso, o joelho direito e o esquerdo. Então, esse exercício a gente também faz pra complementar o treino, que pra ela se faz necessário um treino para glúteos, ainda mais esse exercício específico, ok? Mas não é obrigatório, tá? Dependendo de como você monta o programa de treino, você não precisa fazer exercícios isolados de glúteos. É apenas pra ela, questão dos joelhos dela, ok? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha aí. E diga o que mais, que tipos de vídeos vocês querem receber aqui no meu canal, tá bom? Uma parte também do treino, também tá publicado lá no Instagram da Lu, tá? Vou deixar aqui na descrição o nome dela, do Instagram dela, tá? E me segue nas redes sociais também, que tem várias orientações para práticas de atividade física, principalmente treinamento funcional e treino eficiente, para que você não fique perdendo tempo em academia com atividades que não vão fazer você ter resultado, beleza? Tamo junto, obrigado, é nóis!